Vou fazer uma tomada aqui da sala de troféus do nosso super campeão Hugo Jorge. Eu estava até brincando comigo se ele estava abrindo um depósito de troféus, está entendendo? Está mais parecendo com um depósito de troféus. Aquele teve que ampliar, que aqui já foram os de 2017. Vou ver como vocês podem observar. Aqui está o nosso amigo Elizondo, depois de uma caminhadazinha. Sérgio Maia batendo uma resenha com o nosso super campeão Hugo Jorge. Gente boa de primeira qualidade. Ah, rapaz, eu estou em fase de crescimento, viu? Estou em fase de crescimento. Beleza? E aqui uma vista maravilhosa. Nós tivemos uma oportunidade de dar uma passeadinha lá pelo outro lado. Tem um fator positivo, né? Bom que dá fome, né? E papai aqui, meu amigo, pode deixar que eu dorme no peito e saia jogando, viu? Ainda bem que Davi não veio, viu? Ô, menino para comer esse Davi. Um abração. Então... Vai. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.